Estou aqui com o Richard Valença, compositor da Unidos da Ponte. Richard, eu quero que você conte um pouco desse enredo, dessa história desse samba pra gente. Então, a gente esse ano teve o privilégio, depois de ter ganho alguns aqui na Unidos da Ponte, de receber a encomenda, de fazer samba por meio de encomenda. Foi um processo bem bacana, porque a escola todo o tempo teve uma troca legal pra gente, de fornecer informação sobre a Irmã Dulce, sobre o que era a vida dela lá na Bahia. E aí a gente tentou buscar ao máximo fazer um samba emotivo, que ao mesmo tempo não fugisse das características da escola, que é o samba alegre, que faça a escola cantar, que seja bom pro componente. E o resultado final agradou a todo mundo, e graças a Deus a gente vai desfilar daqui a pouco com a energia da Irmã Dulce, de toda a Bahia, de todo o catolicismo e de toda a Unidos da Ponte. E o que você espera, assim, dos jurados com esse samba? Você espera que eles se emocionem? A intenção do lado emocional é justamente essa, né? A gente tocar o jogador com a melodia, que tem grandes momentos de tom menor, a gente cita a oração da Irmã Dulce, então a nossa intenção é tocar nesse emocional de cada jogador e ao mesmo tempo que ele enxergue ali que tem um samba que a comunidade consegue cantar. Obrigada, Richard, e um bom desfile pra vocês. Obrigado. 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 Obrigado.